Oi gente, Fernando Balberto falando. Olha eu como estou. Eu tô com o olho vermelho e cocei agora. Ah, esses vídeos a gente vai gravar vários sem filtro, sem edição, sem nada. Justamente pra ficar com uma cara natural, nada dessas coisas forçadas que a gente vê por aí. E tá nesse formato que a gente vai usar no Instagram, ou no Instagram também. Bora lá falar. Hoje eu vim aqui, a gente desembarcou em São Paulo pra conferir de perto o espetáculo Brilho e La Luna. Que é o espetáculo com as músicas do Rouge. Meu, que gracinha o espetáculo. Ah, eu fiquei apaixonado. Aliás, eu sou fã do Rouge, né? O Portal Fama é fã do Rouge. Então assim, tudo que essas meninas fizeram a gente postou. A gente aproveita que vocês viram aí que tem vídeo aí de entrevista com as meninas. E hoje também teve participação da Ali Martins. Então assim, foi muito especial. Porque a peça mostra realmente cenas que se encaixam perfeitamente nas músicas do Rouge. Então assim, você sai do espetáculo, tipo, nossa, foi muito legal. Então, ó, a gente conversou um pouquinho com a Li. Ela falou um pouco sobre o Rouge, sobre a participação dela que o Diego, o Diego Montes que convidou ela. Que ela toda vez chora, quando vê o espetáculo. Que foi, ela até hoje, que era a participação hoje de espetáculo, se vocês estiverem assistindo aí. Que vai ser qualquer dia aí. Que ela ensaiou bastante. Então assim, ela deu a cara dela à personagem, né? Que é a Theodora. Uma personagem bem divertida, né? Que é a dona do Be A Star, né? Que é o reality show da peça. Então assim, ela encarou a Theodora. Mandou bem. Cantou música. Inclusive, vou postar aqui junto. Vou mostrar um pedacinho. Quando ela cantou, o Anjo veio falar junto com a protagonista, que é a Marcela, né? Que faz o papel da Luna. Nossa, tá bonitinho. Espero que passe na sua cidade. Com certeza vai passar, porque o Brasil inteiro tem fã do Rouge. Então assim, aproveitem quando passar. Então fica aí com vocês, um pedacinho do espetáculo. Ali atendendo os fãs. Então assim, foi muito legal. Quer agradecer aqui também logo, tipo, o Hotel Pérgamo. O apoio deles, que eu tô aqui no hotel, curtindo. Essa estadia aqui em São Paulo pra cobrir vários eventos pra vocês. E espero que vocês vão... Aliás, quando... Eu já falei errado, gente. Quando o espetáculo passar pela cidade de vocês, aproveitem. Porque é muito fofinho, tá? Bem lá no musical. Vai ficar em cartaz aqui no mês de fevereiro. E dia 21, se der tempo, né? Provavelmente você vai estar vendo esse vídeo ou antes ou depois. Se viu depois, assiste aí com a outra moça também, que é a outra atriz. Que também você vai gostar bastante. Então é isso. Um grande beijo. E dá uma olhada aí. Pra sempre, assim, que também você vai gostar. Tá? L 66 É uma viaja em mim Tantas vezes como um beijo eu sonhei Com o carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Sou eu e eu chego Com os seus passos de onde eu quero estar Eu grito Eu chego pra mim Eu sei que um dia você vai estar aqui E não me importa o que eu não sei E não me importa o que eu não sei E não me importa o que eu não sei E não me importa o que eu sempre falo Vamos superiva E passiona em mim Volta no ar Una bela luna sempre vai Brilha pra qualquer Coraderos em qualquer lugar País Tntu lugar Porque é uma missam no fim Sem medo Meias 住avo E aonde você tá E não me importa o que ele eventually E poder passar E tomar E meia a fé Brilha a luna Brilha de bela Brilha a luna Onde é o mundo Sempre vai brilhar Só com o mundo O mundo que leva E traz a minha ilusão Bate lá no meu coração Não importa mais O que eu morar Então é o rei É o rei É o rei Onde é o grande rei E meia-se novinho Por que vai chegar Se uma bela lua O céu brilhar Com licença Eu não quero atrapalhar Posso falar pra você? Pode As suas mãos Não sei nenhuma A gravadora me lotou de músicas Algumas são até boas Eu comecei a cantor também Você se tornou uma estrela Pois é Você vai ver do jeito que eu imaginava Mas você me perdoa Por tudo? Você me perdoa? Olha, pode ficar com elas pra você Eu vou adorar ouvir elas Sendo cantadas por uma diva da música Obrigada E Nietzsche? Onde é que você está indo? Isso aqui é um casamento Pelo que eu saiba É muito deselegante Embora antes de cortar o bolo Ai, você está tendo aqui mesmo Fica? E agora Está na hora de jogar o porquê? É uma menina E eu vou criar ela pra ser alguém melhor que eu Que sabe alguém como você E tenho certeza que ela vai ser tão incrível Quanto nós duas Só mais uma vez E poder falar Do que com a primeira vez Briga a luna Briga que bela Briga a luna 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 Força! Amém. 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 Amém.